Oi pessoal, boa tarde, aqui é o Xavier do Xavier Mas, quem não conhece nós, nós estamos no sul de Santa Catarina, em Blumenau. O nosso site é www.chaviercomerciodemáquinas.com.br O nosso WhatsApp é 4733783989 Nós estamos no Instagram, no Face, no Youtube, vai no Youtube e dá um joinha ali. Nós temos sempre novidade lá das nossas máquinas para gastronomia. Nós estamos há 18 anos no comércio aqui no sul de Santa Catarina. Amém? Vou te falar aqui agora hoje dessa fritadeira de bancada água e óleo e dessa fritadeira de bancada só óleo, zona fria. O que é que tem a diferença uma para a outra, Xavier? Essa aqui é água e óleo, uma resistência 5 mil watts, mas também tem com duas resistências 8 mil watts, água e óleo. Essa aqui, você põe 500 gramas de sal, completa, tem aqui quantia de óleo, tá? E completa, a quantia de água completa com óleo. Essa aqui, toda a impureza do teu produto vai ficar embaixo por causa da água, vai filtrar. Ah, Xavier, mas essa aqui que é a zona fria, só óleo. Ela vai filtrar também porque ela vai esquentar só da resistência para cima. Essa aqui, quando você está com uma produção muito rápida, daí você usa a zona fria, tá? Porque você não pode atender uma alta produção, você pode usar essa aqui que ela tem. 4 mil e duzentos watts numa resistência, 3 mil e oitocentos watts numa outra resistência. Tu liga a primeira, 4 mil e duzentos. Ah, mas apurou, tá meia fria. Vai e reativa esse outro aqui ó. Pau, pau. E o teu produto vai ficar uma maravilha, crocante. Esses produtos você encontra aqui na Xavier Máquinas. Estamos aqui de braços abertos para te receber. É a minha família atendendo a sua. Ô glória, aleluia. É a minha família atendendo a sua.